A base vira e eu venho na levada Então se prepara que hoje eu mando a rima boa na base pesada Então eu mostro que você é só um fibone Então agora se prepara que eu tô sangue no olho Então, parceiro, agora nem se envolve Qual é o 2,75? Eu pulei pra cá e devolve Então presta atenção que eu até gaguejei Mas agora nessa base, parceiro, eu voltei Então presta atenção, sua ideia não vai além E depois de te matar eu só pego e falo amém Entrego o seu corpo pra Jesus e você não vai ressuscitar Nem se ficar três dias lá na cruz Então, parceiro, você morre Parceiro do Jamal, você chega aqui, mas você só corre Então ontem eu vacinei, mas hoje eu vou falar Ontem eu posso ter vacilado, hoje eu vou compensar Te matando, te deixando aqui no chão Mostrando que eu não tenho perdão Nessa improvisação E hoje você morre, parceiro Agora eu vou mostrando que o Jamal é muito mais bristadeiro Ela tem caixão pra... O que é o cara saiu daí? Paga uma roleta num buzão público Eu não entendo a sua pessoa Eu tenho certeza, irmão, que nessa você veio à toa Sabe por que você deve ser o oposto? Você é burro, paga passagem e ainda paga imposto Aí eu não tenho conhecimento E na batalha você não trouxe o seu argumento Sabe por que? Essa que é a batida Eu não vou morrer por todo mundo Não vou morrer por sua vida Por isso que eu não vou ressuscitar No terceiro dia eu ressuscito Quando escrevo minha poesia Aí você viu essa diferença Aí Jamal hoje é a sua sentença Sua descrença de me desafiar Em cada verso que eu mando uma faca Eu vou amolar, afiar em você Vou enviar Enquanto na rima aqui Você não consegue estilizar Cada verso que eu faço É tipo uma postline Você é ridículo em que esse tipo estáia Eu acredito que você não teve a conexão Vestido de adidas e avançado Eu sou tipo horário de verão Pra poder te atrasar Enquanto na rima você sabe Você só vai se estagnar Meu mano Sabe que você não é aplicado É avançado Mas seu estudo é tudo complicado Por isso que você não consegue Trazer nada útil E o seu verso pra mim Sempre foi inútil Inutilidade Devia ser seu sobrenome Enquanto você não representa Sem microfone Na capela Você ramela Mas olha só quando é na batalha Contra o OJ amarela Mas não adianta nem correr Se decorrer Infelizmente na rima não vai correr Você pode correr Mas eu vou atrás Você pode correr Mas hoje eu vou mostrar que estou eficaz Em cada verso que eu faço Você perdeu o espaço E se embolou hoje nos seus próprios passos Já lá o responde Oh 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 Aprenda, parceiro não é o quiz Mas aqui eu tô sempre sendo aprendiz Então, parceiro, aqui é a verdade Eu não tô me envolando nos estudos Posso até fazer uma faculdade Mas primeiro termino o médio Parceiro, agora eu vou mostrando que o seu rap aqui me dá tédio Então presta atenção que é na levada Agora eu vou mostrando que a rima aqui é bem elaborada Então, Ozeias, deixa eu te explicar Não pagar seu imposto não Que depois você vai ver, você vai se complicar Se complicar com a prefeitura sem milícia E depois quem vai bater na sua porta vai ser a tal da polícia Então presta atenção, parceiro, aqui é a verdade Eu pago roleta sim, mas pô, eu tenho pelo menos honestidade E tenho o senso de falar isso aqui na roda No meio de todo mundo porro da roleta Eu sou diferente aqui e não sou moda